Vamos amar! Bonito! Por que você me chama de amor? Meu grande amor Por que você fingindo Me beija com tamanho árduo? Seus beijos não me servem Pois não são meus somente Cada dia você beija Uma boca diferente Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo, mas não quero Sob luzes florescente Passa as noites acordada Forçada o copo de bebida Porta de sono Amargurada Vamos amar! Amargurada Por que você me chama de amor? Meu grande amor Por que você fingindo Me beija com tamanho árduo? Seus beijos não me servem Seus beijos não me servem Pois não são meus somente Cada dia você beija Uma boca diferente Mulher de cabaré Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo, mas não quero Sob luzes florescente Passa as noites acordada Forçada o copo de bebida Morta de sono Amargurada Amargurada O amor faz bem até a pele